O presença e prazer em este lugar Vem convir no louvar a minha mão Tentar em Tua presença Se libere na adoração O presença e prazer em este lugar Não adianta Virei com a vida Sou os olhos de Deus Nada pode me atingir Virei com o Senhor 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 Amém. 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 Amém.